Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Tô aqui no centro do Recife, tô aqui na ponte, que é muito conhecida como a ponte de ferro. Tô aqui, ó gente, eu vim aqui dar uma olhadinha, gente, o comércio tá abrindo hoje domingo. O centro da cidade do Recife tá lotado por aqui, gente, essas pontes do Recife. Ó, eu tô aqui na ponte de ferro, que é muito conhecida aqui no Recife. E vim começar esse vlog com vocês, porque a gente tá aqui na saga de encontrar uma jardineira pra dona Adriele. Pra Adriele, a gente vai ver se encontra. E porque eu não achei em Caruaru, gente, porque Adriele é maguinha, tão bonita encontrar roupa pra ela. Ó, eu tô aqui, se quiser pra filmar, eu filmo, tá gente, porque os bandidos ficam tudo de olho, eu vou falar baixo. Ó, a gente tá aqui, e eu vou desligar, já já eu vou tirar uma foto aqui. Vai, Adriele, tira uma foto minha. Ó, pessoal, eu chego aqui, já tô dando de cara com essa promoção aqui, ó, R$ 21,90. Eu vou escolher uma pra mim, gente, que é da Ipanema, e ela é bem confortável. Eu vou ver aqui se tem meu número, se tiver, eu levo do meu número. Ó, R$ 21,90, é aqui na Casa Pio. Pessoal, a gente parou aqui, é pra comer coxinha, a gente vai fazer um lanche aqui. E vai continuar, pega a Adriele, vai continuar a andar, porque a gente tem que pegar uma coxinha com caldo. Pega o meu aí, Adriele. Pronto, ó. Daqui a gente vai dar uma voltinha, gente, porque tá cheio. Tá agitando hoje, mas a gente vai ver se a sua jardineira não dá hoje. Caldo de cana. A gente tá me ocupando aqui o picolé pra refrescar. E eu tô aqui, gente, nessa rua aqui do Recife, que eu não sei direito o nome, gente. Mas ela parece a feira de... De Caruaru. Moço, o senhor sabe me qual é o nome dessa rua? O quê? O nome dessa rua? Rua das Águas Vivas. Rua das Águas Vivas? Sim. Verde. Obrigada, viu? O nome dessa aqui, que é a Rua das Águas Verdes, gente. E ela é assim, ó. Bem movimentada. Tudo que vem de Caruaru, você encontra aqui, gente. Já comprei a jardineira de... Eita, vou desligar aqui. Ó, gente, já comprei a jardineira de Driele. A gente encontrou. E essa também, ó, aquele modelo dele. A gente encontrou aqui. Eu vou dar uma voltinha e vou pra casa, gente. Eu tenho bastante coisa pra fazer. Mas tá bastante movimentado hoje, viu, gente? Porque o centro do Recife tá abrindo hoje, domingo. Moça, qual o preço da saia? Vai lá dentro, né? Eu vou desligar aqui o celular e vou... Pra não entrar em uma loja, eu falo com vocês. Mas o preço tá abaixando em conta, tá, gente? Porque não... Ó, 35, 40 reais. Não dá caro, não. Eu vou desligar por conta da música daqui. Então eu parei aqui nessas lojas que vendem esses plásticos térmicos pra colocar na toalha de mesa. Eu vou levar essa estampa aqui, ó, gente. Olha como é bonitinha, ó. Essa daqui, ó. Pra colocar lá na mesa. Quando chegar lá em casa, eu corto. E vocês têm uma ideia também, gente. Vocês podem comprar, assim, pra fazer... Aquele conjuntinho americano. Ó, eu vou levar dois e meio desse daqui, que ele já cortou. Mas tem várias opções, ó, gente. Várias opções. Aqui fica na casa... É a casa Léo. Qual é o nome dessa rua, moça? O nome dessa rua? Fica na rua direita, gente. Casa Léo. Aí tem muita coisa de plástico, a almofada. Aí eu vou levar dois e meio daquele pra fazer uma... Uma arrumação na cozinha de Natal. Tu me vê dois metros do transparente. É quanto? Pra quê? Eu fico doida quando eu entro numa loja dessa aqui. Diria que ele tá na minha frente, né? Não sei qual o motivo. Ele compra, faz almofada, faz até... Dá pra fazer até... Mes aposta, gente. Só você comprar e fazer em casa. Mas aí eu comprei, tô indo pagar agora. Comprei aqueles só pra... Cobrir a mesa, gente. Mas eu gosto que vende tudo, gente. Até material pra cortina. Tudo que você imaginar, ó. Pra puff, ó. Quem faz? Tem até os pezinhos aqui, ó. Tá vendo os pezinhos? É porque eu tô... Eu dei um tempo na costura, gente. Mas eu gosto de fazer essas coisas. Mas vou pagar aqui agora. Passa, hein. Passa, passa. Passa, passa. Amém. 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 Pronto, gente, já compramos o que a gente tinha de comprar. Gente, eu não comprei a sandália porque a mulher lá na loja tava sem troco, gente. Uma loja enorme sem troco. Não trouxe a sandália, mas a gente tá aqui na estação central do Recife. Estamos indo pra casa. Ó, gente, tô aqui. A Idriella é aqui, ó. Gostou todos os meus dinheiros. My family, viu? Minha filha, você engoliu o mendigo, foi. Ai. A gente tá aqui, gente, a pegar... Ixi, ele bora correr. Misericórdia, a gente tem... Tem o metrô lá parado. Ai, minha barriga, ele deixa correr. Ai. Corre, mais. Corre, mais. Corre, mais. Corre, mais. Ah, espere, moço. Corre, mais. Corre, mais. Corre, mais. Corre, mais. Corre, mais. Cheguei. Consegui, gente. Pegar o metrô. Ai, ai. Perdi um quilo. Ai, vou sentar muito. Ai. A gente já tô aqui em Cajueiro Seca. A gente desceu do metrô agora. Ai, misericórdia. Pera aí, Idriella. A gente já desceu. Ai, agora a gente vai subir aqui pra... Fazer entregação. Bora, Idriella. Vai, menina. Pronto. Tá aqui, ó. Tá subindo agora. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Ó, gente. Estamos aqui, ó. Vou pegar agora o ônibus. Que desce lá na Guararapia, gente. É pra que cor eu tô. Arrepiada. Já é três horas da tarde, gente. Vocês acreditam, gente, que eu ainda vou fazer essa cola de jaca. Eu ganhei uma jaca, gente. Deixa ele cortar. Ui. Pronto. Ganhei uma jaca. Tava com medo de cair. E agora? Ah, tá cercado. Por aqui, Idriella. Eu ganhei uma jaca. Aí eu vou fazer... Jaca mole. E eu vou fazer... É por aqui, mulher. Ali é quem vai sair. Misericórdia. Matuto é matuto, viu? Do outro lado de cá, como tá ligando? Aí eu ganhei uma jaca, gente. Aí eu vou fazer essa cola de jaca mole. Mas eu não vou gravar. Porque já tem aqui no canal. Mas quando chegar lá eu mostro pra vocês a jaca. Bem docinha, gente. Bem docinha. Aqui, gente. Aqui no metrô é aqui. Vem até sopa. Você quiser. Tem até sopa. Salgadinho. Tem o que você quiser aqui. Igual. Igual. Igual, Idriella. Isso. Eu acho que o pessoal... Essa mulher é doida. Ah, gente. Chegamos em casa. Tô aqui, ó. Sentei aqui. Ó, Nina. Sentei aqui no tapete. E vou mostrar pra vocês, gente. Pra finalizar esse vídeo. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Foi besteira, gente. Não comprei muita coisa. Porque a gente saiu daqui. Era 11 horas. A gente chegou na cidade quase... Quase uma hora. E tava fechando quase... Disse aqui num... Na reportagem disse que ia até 5 horas da tarde, gente. Mas só que... Muitas coisas. Foi aberta até meio-dia. Pelo menos eu comprei a jardineira de Idrielle. As lojas de sapato, roupa, tava aberta. Agora começa e começa assim de imóvel. Seu quarto tava tudo fechado. Muitas coisas fechadas. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera agora. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. E vou finalizar o vídeo. Tá aqui, ó. Ó, gente. Aí eu comprei esse daqui, ó. Comprei um metro desse aqui, transparente. Pra colocar na mesa por cima desse daqui, ó. Que eu mostrei pra vocês lá. Esse daqui, ó. Ai, isso. Dá uma agonia. Cheio nem de plástico dele. Ó, gente. Essa estampa aqui. Dá pra ver direitinho dele? Aí eu vou colocar esse e o transparente por cima. Porque esse daqui com o tempo arranha e sai o desenho. Fica tudo branco. Aí eu vou colocar e vou cortar. Vou fazer o joguinho. Um. E comprei. Esse daqui. É que eu tô fazendo a decoração do banheiro. Comprei mais um. Foi quatro reais. Esse daqui, gente. Um metro. Deixa eu ver aqui. Vou ver o plástico. Um metro desse daqui. Um metro desse, gente. Foi dez reais e noventa. Eu comprei dois metros e meio. Deu vinte e sete reais. Deu vinte e sete reais e vinte e cinco centavos. Esse daqui que é o transparente. Foi dezesseis e noventa, gente. Um metro. Eu comprei um metro certinho. Pra colocar na mesa. Eu comprei. Ó, a jardineira de Brielle. Como é bonitinha. Olha assim. A saia. Deixa eu coisar aqui. E assim, ó. E... Ó, gente. É assim, ó. Desse jeito aqui. A blusa eu vou comprar por aqui mesmo, gente. Por prazer. E por quê? Tá aquela agitação que vocês viram. E aqui em prazer não tá tão agitado, não. Aí a blusa, ela quer um tênis. Aí a blusa e o tênis eu comprei por aqui. Isso aqui foi uma calcinha que eu comprei pra mim. Comprei mais calcinha. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Vai deixando bastante like aí. Aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Lá vem, Nina. Aprende, espia. Dá oi aqui, pessoal. Nina. Olha. Hum? Dá oi aqui. E assim, oi, gente. Como vai vocês? Tô aqui a perada retada. Tá tchau? Dê assim um beijo. Nina. 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 Escuta. Olha. Dê assim. Beijo. Olha. Gente, um beijo. E até o próximo vídeo. Uuuu. Uuuu. Ai, Nina. Ela tá retada. Ela tá retada. Ela tá retada. Ela tá retada com essa luz na cara dela. Não, mamãe. Deixa aí ela. Mamãe. Deixa aí ela. Eu tenho um není. Mamãe. Eu tô morrendo de você. Eu tô morrendo. Eu sou papa. Eu sou retada. Eu tô retada com a mamãe. Mamãe. Jum. Jum. Axá! É isso, Nina. Que mala me agradece. Tá vendo? Dá um beijo aqui, mamãe. Um beijo. Olha. Tá mordendo. Eu ia ficar de coxa. ��� Ibele As... Mãe da minha mãe. Dá um beijo aqui, mamãe. Um beijo um beijo. Um beijinho, mamãe, beijinho. Un beijinho. Ó gente, voltei aqui pra mostrar A vocês o contato da irmã Onde eu comprei a jardineira de Driele, gente, porque Lá ela vende roupa pra criança E adolescente, e é muito difícil a gente encontrar Roupa assim, adolescente De 12, 13 anos Aí eu comprei lá na irmã Marlene É Marlene Confecções Ó, naquela rua que eu gravei Pra vocês, rua, tava bem movimentada Rua das Águas Verdes Aí fica bem no comecinho, gente Lá no bairro São José, Recife Esse aqui é o contato da irmã, caso você se interesse E não esquece De dizer que vem pelo canal da jardine, tá gente Porque isso ajuda bastante o canal E é isso, gente, tô indo Até o próximo vídeo